Eu vi esses dias o aumento salarial dos grandes de Brasília e do Brasil, inclusive do presidente da república um aumento exorbitante dos salários eu fico admirado com a capacidade de alguns grupos e às vezes, infelizmente, do próprio legislativo que muitas vezes faz leis para favorecer a si mesmo quando não é possível ter um auxílio emergencial de 600 reais para as famílias pobres com muito sofrimento, 150 reais para comprar o gás ou compra o gás, ou compra a comida ninguém sabe o que vai escolher 150 reais eu fico olhando a gente põe 150 reais no bolso de manhã uma coisinha aqui, uma coisinha ali de tarde, não tem mais nada eu fico imaginando uma família com 150 reais para se virar durante um mês diante do aumento salarial exorbitante dos nossos governantes dos nossos legisladores dos nossos ministros da justiça da turma grande é muito é muito uma disparidade muito grande a igreja não tem nada a ver com isso o bispo está se metendo em assunto que não é da sua competência eu não penso assim a igreja precisa ter olhos precisa ter voz para dizer as comunidades depois a